O ano era 1898, a proclamação da república tinha ocorrido apenas 9 anos antes. Em Porto Alegre, é inaugurado o asilo Padre Cacique, que completou 118 anos esta semana. 150 idosos vivem na instituição, entre eles há aqueles que não escolheram, não escolherem um outro lugar para morar. Já outros não tiveram opção. Para todos, direção e voluntários se esforçam para fazer desse um bom lugar para viver. 118 anos e o asilo Padre Cacique nunca foi tão gostoso, nem deu tantas alegrias. Isso aqui é um céu, isso aqui é tudo que se pode esperar na vida, é isso aqui. Não se pode dizer que isso aqui é um asilo, isso aqui é um spa. Para Dona Adilis, esse também é um spa, e daqueles que valem a pena. Ela até chegou a discutir com a família quando decidiu se mudar para cá. Eu não me imagino porque eu nem penso em sair daqui. Ah, não, já pensou? Não, o que eu imagino assim, Deus não se briguarde assim. Digo, termina esse asilo aqui, vem outra coisa, invento coisa, às vezes não é. Mas o asilo está garantido, eu não vou sair do asilo não. Mas nem todos contam com apoio. Dos 150 idosos internados, quase metade não tem nenhum vínculo familiar. E essa ausência é combatida por um trabalho de resgate social. Através de profissionais, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas e eventos que a gente, através dos nossos voluntários, traz todos os dias para que eles tenham mais qualidade, mais alegria nesse quase final de vida deles aqui no asilo. Hoje, 110 voluntários se dividem em várias oficinas durante a semana. Tem coral. Ela só quer, só aprende sem namorar. E até roda de samba. Tem tudo, se vão ao inferno. A única obrigação é soltar a voz e dar mais ritmo à vida. Pela idade que eu tenho, eu me sinto muito bem, bem mesmo, porque aprendi bastante coisa com eles aqui. Estou aprendendo com eles a me apresentar, cantar. Estou gostando, assim, adorando o que eu estou fazendo aqui com eles aqui dentro. Os voluntários são selecionados pela ONG Parceiros Voluntários, que tem sede em Porto Alegre, no Largo Visconde do Cairu, número 17. E como ajuda nunca é demais, a direção do asilo faz um apelo por doações de fraldas geriátricas, medicamentos e leite. Os mantimentos podem ser entregues na própria instituição, na Avenida Padre Cacique, número 1178. Parabéns ao Asilo Padre Cacique. O Canal Aberto volta amanhã. As informações do 2ª edição, às 7 da noite. Na sequência, tem plano de jogo. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você.